Santo Rei, canta e convida Pra vocês e nas rezar Santo Rei, canta e convida O seu dia festejar A CIDADE Nasce bar, nasce o arranque Da rama, nasceu a flor E na flor, nasceu Maria De Maria ao Salvador Da cebana, nasceu a rama Da rama, nasceu a flor E na flor, nasceu Maria De Maria no Salvador Amém A CIDADE 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 A folia já cantou, mas agora vai para mim. A folia já cantou, mas agora vai para mim. A folia já cantou, mas agora vai para mim. Viva Santos Reis! Viva todos aqui presentes! Gente, a gente costuma cantar e depois da nossa cantoria de Santos Reis, a gente faz uma oração. Essa oração é oferecida para cada família. Para...